Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente em Governador Valadares. A batida entre dois veículos que terminou com a morte de Valdisleine Rodrigues de Azevedo, de 35 anos, aconteceu na BR-116. Deixa eu chamar o Miguel Brás aqui, que ele tem detalhes desse acidente. É, Miguel, a gente vê pela imagem ali o estado em que um dos veículos, né, fica. A gente vai ver, assim, o resultado acaba tendo esse tal do resultado morte, que é muito triste, né? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Muito triste mesmo, viu, infelizmente, mais acidentes registrados na nossa região, mais especificamente na BR-116. Essa batida foi na BR-116, próximo ao distrito de Chorim de Baixo. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, quando a corporação chegou, três pessoas que ficaram feridas já estavam sendo atendidas pelo SAMU. Essas pessoas estavam no mesmo veículo que Valdisleine, que infelizmente morreu presa às ferragens. Já no outro veículo estava apenas o motorista que foi socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros. Por causa do acidente, o trânsito ficou bastante complicado no local. Os motoristas, os condutores que trafegavam por ali tiveram que ter bastante paciência por causa do trabalho do Corpo de Bombeiros e do SAMU. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, fez todos os trabalhos e removeu o corpo para o IML de Governador Valadares. A PRF foi acionada e agora vai apurar as circunstâncias que causaram este acidente, que infelizmente vitimou essa mulher de 35 anos na noite dessa quarta-feira, Nico. É, que tristeza. A gente vê pelas imagens ali, né, como que o veículo fica, né. O corpo humano não resiste realmente a uma pancada dessa envergadura, olha lá. Meu Deus, é um trecho bem perigoso ali, né. É bem perigoso mesmo. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.